Ai, ninguém merece! Oh, puta feita! Ela acordou! Se ela acordou, se ela saia louquinha pra sair e se mandar daqui, meu, e pro mundo beber um pouco, você vai fazer o quê? Isso é problema meu, né? Que coisa do ar, amor? O que era preciso. Um dia ela não vai. Me dizem, o bop que enrolhou a minha cabeça também disse isso.